Porque eu acho que não é calma, né? Um dos outros, né? Tá acostumado? Não, fica de inveja, tava ali, já tava meio nervoso, já, mas caramba. Mas é, cara. Aí é cada um feio, né, rapaz? Caramba, cada calma. Esse também te dói não, né? Não, não, esse daí não dói não. Ah, vou ver agora, eu vou achar no canal da cidade. Entra aí, se tiver escrito no meu canal, não dói não, tá? Ah, é? Só dói se não tiver escrito. Ah, eu vou escrever hoje. Se eu vá cair, se não eu ia me escrever agora. Eu vou pegar o café doceano. Eu tinha um namorado também que assim amarrava. Aquela, ela, ela, ela direta com essas coisas. Já manda o meu vídeo pra ela, depois bloqueia, pra não dar problema no casamento. Não, 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 né? Nem ter o contato dela. Não dá problema. Eis é ex, né? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos lá. Aí você já filma, depois faz... Depois dá uma editada pra centralizar ele, né? Dá um zoom pra ficar... O pessoal gosta de ver bem lá dentro da unha. É. Aí a gente edita. No YouTube não é muito editado, não. Esse não tá doendo. O problema é o outro, né? É. Esse não tá doendo, mas o outro... Esse aqui eu tô só limpando mesmo, viu? Sim, não. Tá tranquilo aí, tá? É, esse aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou mexer muito, porque você não tem problema nele, né? A gente não vai ficar cutucando o negócio que não tem problema. Então vamos pra lá, que eu tô doido por um problema. Vamos ver que esse homem tá tão medroso quanto esse pezinho. Aí, tem nada aqui. Vamos ver, pode passar de um bisturi aqui? Sim, quer passar? Vou. Poxa. Conhece meus vídeos mesmo, não? O povo que assiste tá tudo esperando o bisturi passar. Ué, da outra vez que te tiraram não foi com o bisturi, não? Foi. Foi então. É assim mesmo. Mas eu não tenho nada disso que tá fazendo. Ei, daqui a você não se lembra mais. Acho que tá um tempo. Ah, ela não fez nada que tá fazendo. Ó, tua unha é muito grossa, gente. Tira um bocado, ó. E aí? Foi. Ela ficou, acho que foi uns 10 minutos, 10 minutos. É porque ela pegou só a sua unha. Só a unha. Ah, sim. Entendi. Mas é... Turei um tempo a entender, hein? Meus cabelos doidos. Só que eu paguei um padeiro e acho que R$850,00. Não, tem uns profissionais que fazem isso mesmo. Eu aprendi assim também, sabe? Eu pensei que ia fazer tudo, né? Como você falou? O valor normal ia fazer tudo isso. Eu sempre faço isso aqui. É mesmo? Entendeu? Faço tudo isso embaixo do pé, sabe? Tem uns que acham caro, mas aí também não sabem o que eu faço, né? Sim, não. Tem pessoas que acham caro porque às vezes acham que eu vou mexer só no dedo. Aí eu também não. Não caro nada. Eu também não. Deixa eu valorizar a sua tampa. Ixi, às vezes eu ponho mortes, cuido do pé da pessoa, dou retorno. Ixi. Eu só copo porque a gente tem que pagar o boleto, né? O profissional parece... Porque se não tivesse que pagar os boletos... Se não tivesse que pagar o boleto pra mim, eu trabalhava até de graça. Você sabe da carioca? Cearense. É, por isso. Ele é carioca? Ele é. É? Ele é. Fala mal do carioca. Não. Não. Fala mal do carioca, não. Carioca é miserável? Meu bichinho é não. Não, ele é miserável. A minha esposa, no ano passado, nem tirou pra mim, não. Ah, adora o negócio barato? Adora o que você tá falando? É, é, é. Adora o jeitinho deles, né? Ah, sim, sim. Aí ela foi, né? Ela... A primeira vez que ela foi na Bahia, né? Ela foi pra Bahia, vou tirar o carnaval. Ela saiu da casa da minha, da sala do meu irmão, chorando. Por quê? Pelo tratamento que ela teve. Ela nunca imaginou, nunca foi. Sabe, o Nordestino é acolhedor, né? Nossa, se Deus me lembra. A gente dorme no chão pra botar a pessoa lá. Isso aí. Ela chegava, a gente acordava. A minha sala do meu irmão, ela acordava 5 horas da manhã. Fazia por desculpas, até tanta coisa que ela mesmo. Quando ela foi embora, ela chorou. Ela chorou. Ela nunca teve tratamento desse, entendeu? E lá é normal, ela fazia com toda simplicidade, né? Tadinho, meus queridos também, lá de Curitiba. Foi na casa da minha mãe, a gente chorar quando foi embora. É, né? Chorou de... Nossa. Mas, eu falei, é... Nossa, minha mãe? Meu marido adora ir lá pra minha mãe. É? Minha mãe não sabe o que que faça com a gente. Tu já via que eu desencravei tua unha, né? Já? Já. Há muito tempo. Tu tava falando que ia doer, que eu te quero... Eu sei que tu ia mexer ainda, mas ia desencravar. Não, já acabou. Ó, já tô tirando, já tô finalizando aqui só o langaninho que fica de pele. Ai, nem incômodo eu tô sentindo. Aí, ó. Não era aqui que tava te dando? Era assim. Poxa, gente. Oxe, 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 oxe. Nem incômodo eu tô sentindo. Nem viu. Ah, meu marido, nem que a gente falou, né? Uma bacana muito boa pra gente. A outra lá tinha cinco estrelas. A outra tinha cinco estrelas. Ah, boa, boa. Falou que não ia doer. Não, mas essa daí é boa. Essa daí pode ir. Tu vai gostar. É porque ela trabalha com a mina lá. A mina já indica a mina pra mim também. É porque você não me segue ainda. Ou não doeu porque você já vai me seguir. É, tudo isso mesmo. Já vai. Segue, segue. Merece. Parabéns. Eu prometi pra ela que ia arrumar uns 10 inscritos. Por isso que não doeu. Mas show de boa. Minha esposa ficou revoltada. Cheguei lá, amor. A narca tem um maior gritão. Por quê? Doeu. Mas tu que é frouxo. Frouxo? Saiu sangue. Ela não sai sangue. Saiu. Aí começou a xingar a mulher. Nossa, machucaram o meu bebê. É. É o tamanho do bebê todo. É o bebê todo. Dois metros. É. Ela ficou imaginando o que você passou. Poxa. Aí eu fiquei meio assim, né? De... Ah, por isso que também você nem procurou mais. Nem procurou. Ficou traumatizado, né? Esse teu ladinho não te incomoda, né? Tá. Esse ladinho não te incomoda. Não, não. Só era esse mesmo. Sim, só esse. Só aí mesmo. Aí saiu tudo. Olha o buraco que ficou. Onde estava a tua unha dentro. Tu vai sair daí com o pé igual a lua. Cheio de... Será que vai gravar de novo? Olha, quando ela for crescendo, né? Ela vai vir e vai... E vai vir pra cá de novo. Depende do teu corpo. Ó, você pode cortar ela reto. E aqui na ponta, você pega uma lixa e faz assim, ó. No cantinho. Ah, tá. Porque eu corto lá na ponta. Isso. E aí vai... Agora se você quiser vir pra eu cortar uma vez no meio, tirar os calos tudinho, aí você fica à vontade, tá? Se não... Eu vou procurar outros clientes pra pagar meus boletos. Ah, verdade. Mas depois desse vídeo aí, a gente vai dar esse vídeo aí. É, vamos ver, vamos ver. Vai ter que trabalhar 15 horas por dia. Aí vem cliente que toca. Segunda, sábado, feriado, quando eu não vivo. Eu não tô mais trabalhando sábado. Trabalha não? Até pra não ter agir, porque sábado eu trabalho até 10 horas, né? Da manhã. É, mas aí essa horinha assim, até se não puder chegar a esse horário, eu na semana tô ficando até um pouco mais tarde pra não trabalhar o sábado. Sim, sim. Porque só um dia pra tirar folga não dá não. E eu faço muita coisa. Eu sou eu que cuido dessas redes sociais, edito vídeo, posto, sabe, programa, é... Muita coisa. Não, mas o certo é trabalhar de segunda a sexta, né? O ano passado eu trabalhei só domingo. Domingo também? Domingo não. De segunda a sábado. Sim. Eu fui tirar um tempo pra arrumar minha casa nesse sábado que eu não trabalhei. Na faxina na casa, arrumar os armários, guarda-roupa, sabe? Porque não dá tempo não. Não dá não, dá não. Se chega no domingo, você tá morta. Quer dormir até mais tarde, acabou o dia. Não, e se tem alguma coisa, tem uma festa da minha família, tem...